o E acordar, sem nada temer Até que as teias de luz te façam sair deste lugar E mesmo que sem voltar te possa sentir num outro lugar E quando a tua cor me transformar em dor Escondo-me em sono Para que mesmo de olhos fechados eu te possa ver saltar Até morrer, eu quero ver-te saltar Até morrer, saltar Até morrer, eu quero ver-te saltar Até morrer Sempre à tua maneira E acordar, sem nada temer Sem medo de transpirar Sem culpa para arrastar deste lugar Até que te faças ir, que te faças ouvir Para nunca lembrar E quando a tua cor me transformar em dor Escondo-me em sono Para que mesmo de olhos fechados eu te possa ver saltar Até morrer, eu quero ver-te saltar Até morrer Sempre à tua maneira E acordar, sem nada temer E quando mesmo quase lá no alto, nesse salto de viagem Conseguis ver, com olhos de quem Pintou o céu de azul, as mar, as chama És filho de senso, não sou-te de razão A ser declarado, és nada e tudo mais És parte de mim És parte de mim És parte de mim És parte de mim És parte de mim